Não foi ninguém, deu uma cabeçada o carequinha ali, olha o gole, bola pra fora, remesso vai Fábio. Como diz a música, noite preta, a noite vai ficar preta, porque seguranças do Corintia já estão lá atrás dos vestiários, estão lá já tentando conter, porque a hora que terminar o jogo a situação vai ficar sem dúvida. Olha o gole na cara do gol de frente pro Clime, antes dominou, virou, pode ser agora, quem sabe agora, está acontecendo a bem, aí, gole, gole, gole. É o chão, Jota! É alegria, garotinho! Esse grito está bom na garganta, Jota! Balança, coração da marca do C-D-9! Balançou, 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 balançou a rede! Não adianta mais chorar, Denilton! Vai buscar, vai buscar no fundo da rede! Que com o laço, Amarildo, o retrato do lance! Na emoção do Jota, estava escuro, passa, Amarildo, o Azulão! O Azulão fez a festa, garotinho! E o estádio inteiro comemorou! 39, Sérgio, depois do chute cruzado de Anderson! A bola pererecou na pequena área, confusão pra lá e pra cá! Por último, toque de Sérgio, número 11! Agora, Paraguacense, 1 a 0, Eliseu! Vai na jogada que eu ponho emoção, olha o Coritino na cara do gol! A bola cruzou toda a extensão! Vai lá, Fabinho, a emoção do jogo, a emoção do jogo, vai lá, Fábio! Eu vou colocar pra você escutar a torcida, Eliseu! Vai, Du! Vai, Du! Vai, Du! A torcida começa a gritar mais um! A torcida de pé aqui, Eliseu! O malão cura o estádio Carlos Afini! Todo mundo de pé, vibrando no voo que pode tirar Paraguacense do rebaixamento! Olha a luz do refletor acesa, a luz do Paraguacense cada vez mais brilhando! O juizão não complica não, o juizão é o tchan, Jota! É o tchan do azulão, Jota! A emoção rarosinho pela meia-direita, o azulão beleza na frente! Sérgio, Sérgio, Sérgio é o autor desse golaço aos 39! Vem Marcos Esteves pela meia-direita, uma foto levantada, sobe o Elito, tira o perigo!